Olá, internautas, eu sou Carla Hume, jornalista, quero fazer um convite. Domingo, dia 15 de novembro, teremos as eleições municipais e a partir das 17 horas estaremos ao vivo aqui no Grupo JC de Comunicação, acompanhando o passo a passo da apuração dos votos. Tanto das eleições para Rio Claro, como também para as cidades aqui da nossa região. Acompanhe ao vivo na nossa página no Facebook, Jornal Cidade de Rio Claro, e também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Jornal Cidade. Estaremos também ao vivo na rádio Jovem Pan News de Rio Claro. Conto com a participação de vocês, até lá. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC